Agora, gente, Renato Russo com vocês, no Memória Nacional. Tchau, gente! Saúde! Muito trabalho honesto pra todos vocês, pra sempre. O que é demais nunca é o bastante. O que é importante mesmo, assim, o que vale é a sinceridade, entendeu? Seja você pintor, carpinteiro, artista de rock, músico clássico, se você for sincero, você tem a ver. Ele pediu colo, ameaçou fugir de casa, lamentou amores perdidos, quis derrubar reis. Suas crianças derrubando reis, fazer comédia no cinema com as suas leis. Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião. Nós somos o futuro da nação. Existe o rock nacional antes e depois de Renato Russo. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso, irmão? Será que vamos conseguir vencer? Nós queremos lembrar um pouco a história por trás do mito. Renato Manfredini Jr. nasceu no dia 27 de março de 1960, na ilha do Governador, no Rio. Aos 13 anos se mudou para Brasília. Ainda adolescente teve um grave problema de saúde que o deixou sem andar por dois anos. Nos famosos 15 anos, uma virose fez com que ele tivesse que pôr um pino de platina na perna esquerda. Ficou dois anos numa cadeira de rodas. No fim dos anos 70, Renato conseguiu se curar. Virou professor de inglês, começou a cursar jornalismo e mantou sua primeira banda. O nome? Aborto Elétrico. Eu não quero ser, tipo assim, bancário. Eu não quero ser essas coisas todas, dentista, advogado. Primeiro que eu vou ter que fazer vestibular de novo. Entendeu? É, pô, eu gosto de fazer n... Pô, aí, tipo, você pode fazer o negócio. Se você gosta, você pode fazer. Você tem que acreditar isso. Você tem que acreditar que você pode. Ainda no Aborto Elétrico, uma das primeiras letras que Renato fez foi essa. Até que chegou o ano, 1982. Com ele, a vontade de voltar a reunir uma galera e montar uma banda. Surgiu a parceria de Renato com Dado Villalobos e Marcelo Bonfá. E aconteceu o Legião Urbana. A gente tinha um lema, um lema em latim. E assim, nós éramos invencíveis, que era Urbana Legia, Omnia Vencite. Isso quer dizer, Legião Urbana vence ou vencerá a todos. E assim foi. Ali seria escrito um dos mais importantes capítulos do rock nacional. E outra banda de Brasília, que já era sucesso, abriu o caminho para aqueles talentosos músicos. Esse é Renato Russo. Esse é o Herbert Villano. Quando os paralelos gravaram o primeiro disco, a gente pensou, não, é possível, é possível realmente. Sabe, a gente pode gravar um disco, pode chegar, tipo assim, a ser uma banda de rock'n'roll e realmente, assim, e viver disso. E a primeira coisa dele a ser gravada foi a nossa gravação de uma música chamada Química. Mas nada é tão simples quando se trata de um gênio. Ele realmente cortou os pulsos no momento que ele estava deprimido. Ele ficou meses fazendo fisioterapia e tudo. E aí ele compôs uma das canções mais bonitas, que foi Índios. É só você que tem a cura para o meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. O segundo disco do Legião Urbana, de 1986, teria mais de um milhão de cópias vendidas. Agora era definitivo. Renato e sua trupe eram um fenômeno do rock nacional. Atingindo-se o sucesso, as pessoas começam, você é o máximo, você é o máximo, você é o máximo. No meio do caminho, assim, eu cheguei a me perder achando que, de repente, o que essas pessoas estavam dizendo era mais pura verdade. Na TV, levou sua Legião Urbana para estrear com o pé direito. E quem apresentou essa galera foi Caetano Veloso. Originário de Brasília, uma cidade que o próprio país não sabia bem como esperar e depois não sabia o que esperar dela. Agora ela manda rock'n'roll, né? E o nome do grupo é Legião Urbana. É uma honra para a gente estar aqui com isso. Vai entrar para o currículo, vai ser jóia. Sei que ela terminou O que eu não comecei E o que ela descobriu Eu aprendi também, eu sei Ela falou, você tem medo Aí eu disse Quem tem medo é você Falamos o que não devia Do que é ser dito por ninguém A gente lembra que Renato cantou e sapateou na cara dos hipócritas com versos que diziam Eu gosto de meninos e meninas Eu amo quem eu quiser Renato Russo cantou que era gota d'água e grão de areia nos contou que os pais são crianças como nós É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há No início dos anos 90 descobriu que havia contraído o HIV Renato manteve a doença em segredo Revendo a sua história Pensamos o que ligaria Aquele menino introspectivo Ao líder de umas maiores bandas de rock de todos os tempos Um sujeito que levanta uma multidão Ao dizer disciplina é liberdade Compaixão é fortaleza E ter bondade é ter coragem No fim da noite Voltava pra casa sozinho Renato também emprestou suas canções Para trilhas de mais de 15 novelas Pois é Quem escreveu Tudo o que você faz Um dia volta pra você Foi ele Tudo o que você faz Um dia volta pra você Renato nos deixou em 1996 Ficou abatido Eu já desconfiava Que ele estivesse com a doença E ficou me olhando Muito tempo Em silêncio Sabe quando você percebe Que a última vez Aí eu beijei a testa dele E falei Eu te amo Aí ele olhou pra mim Ele não falou mais nada Tinha um monte de coisa Pra falar pra ele Perguntar E foi Foi Ele quis chegar ao fim Porque ele disse Mãe Não é meu lugar É aqui Meu lugar não é aqui Mãe Eu quero ir embora Eu quero ir pra um lugar melhor Líder não só de uma banda Mas porta-voz Dos sentimentos E sensações De toda uma geração Ele era tão jovem Tinha todo o tempo do mundo E perguntou Será que é tudo isso em vão? Pois a resposta Em alto e bom som Não Se fosse só sentir saudade Mas tem sempre algo mais Seja como for É uma dor que dói no peito Pode ir agora Nada foi em vão Renato Russo nos ensinou Que é preciso amar as pessoas Como se não houvesse amanhã E olha Renato A gente parou pra pensar E na verdade não há Hoje no presente mesmo Ele está aqui Com essa obra-prima Que é o seu repertório Cheio de poesia E de verdade E seguindo Seguindo Sempre em frente Deixando uma legião De amigos Uma legião de fãs De pais e filhos Que só cresce E o mantém em destaque Na nossa memória nacional É tão estranho Os bons morrem jovens Assim parece ser Quando me lembro de você Que acabou de ir embora Seguindo demais Seguindo demais Seguindo demais Obrigado! Obrigado!